Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio do nosso programa Construir e Reformar. Tudo bem, Ursula? Bem, e você, Alexandre? Tudo ótimo. Então tá bom, olha só. Obrigado aí por tua presença em nosso programa Construir e Reformar. Conta pra gente o que vem por aí. Olha, tem muita surpresa. Você viu que a gente já começou com tudo essa temporada, hein? Sempre, né, gente? Home Center. Se o primeiro já foi tudo o que foi, e agora? O que vem no segundo? Olha, é o seguinte, hoje a gente tem mais uma pessoa renomada do mercado. É um prazer estar aqui. É um amigo meu. Eu falo que todo mundo é meu amigo também. Mas é, né? Mas é um prazer. É isso aí. É um grande amigo meu. Trabalhei com ele muitos anos. Foi meu professor também e é uma pessoa muito querida no mercado. Muito. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Vocês sabem que eu também sou da Construção Civil e eu sempre ouvi falar nele. Principalmente na área de estrutura de concreto, hein? Eu falo todo mundo e queria conhecer ele. É isso. Estamos aqui hoje com o Antônio Carlos Orze. É. Tudo bem, Zorze? Tudo bem? Prazer. Vamos lá, Ursula. Prazer estar aqui com vocês nessa conversa, nesse bate-papo de um programa que está ficando tão famoso assim. Pois é. É isso aí. A gente está começando a estar valorizando a engenharia brasileira, né? Porque realmente não tem esse tipo de programa e a gente decidiu investir nisso. E um país com tantas riquezas de construção civil precisar. É isso aí. Zorze, muita gente te conhece, mas como o programa tem uma abrangência nacional, você é uma pessoa que tem uma trajetória profissional aí muito importante pra quem está começando, Tem muita gente assistindo. Você trabalhou em grandes empresas, né? A última empresa você ficou mais de 20 anos, né? Que é a Cirela, que é uma das maiores empresas do país. Sim. E você também ficou muitos anos na INCOL, né? Queria que você explicasse um pouco dessa trajetória de sucesso aí que você teve no mercado da construção civil. Bom, eu comecei, bom, eu direcionei pra área de exatas desde o colegial. Eu fiz curso técnico de agrimensura. Depois fui fazer engenharia civil. Comecei minha carreira na área de tecnologia do concreto. Comecei, trabalhei quase quatro anos no IPT, no agrupamento de tecnologia do concreto. Trabalhei com pessoas top da área, tipo Paula Helene, Azuco, Tango. E depois continuei minha carreira em outras empresas, mais uma empresa de tecnologia. Depois fui pra uma construtora. Aí fui pra uma empresa de consultoria de projetos. Que fazia grandes obras, portos, aeroportos, barragens e usinas hidrelétricas. E depois eu fui pra INCOL. INCOL foi uma das empresas que eu fiquei mais tempo, eu fiquei oito anos na INCOL. Eu entrei na INCOL São Paulo, trabalhando com obras, com uma equipe, a equipe da INCOL em São Paulo era bem grande. Eu fazia parte desse time. E depois de dois anos trabalhando na INCOL São Paulo, eu fui convidado a trabalhar na INCOL da Matriz. em Brasília. Em Brasília. E lá a gente tinha a DTEC, que era a diretoria técnica, e tinha uma equipe grande, onde se desenvolvia muito. Toda a engenharia, hoje as empresas usam as coisas que a INCOL desenvolveu em 89, 90, 91. Fez história, né? Como se fossem coisas do outro mundo, mas foram questionadas e desenvolvidas lá. Sim. E eu tive a oportunidade de fazer parte desse time. Que legal. Legal. Porque a INCOL questionou todos os processos, investiu muito em parcerias com a Poli, com Sabatini, Mércia e outras entidades, o Paulo Helene também via a Poli. Todo esse pessoal ajudou nesse desenvolvimento e foi muito, muito rico. Questionamos todos os processos. A engenharia evoluiu muito nisso, nessa fase da INCOL. Legal. Você sabe que você citou alguns nomes que já vieram aqui? Sabatini, o Paulo Helene, o pessoal já está conhecendo aí o visório. É, isso mesmo. Você já está conhecendo aí também. Férias. Você sabe que uma das coisas que mostra que você está ficando com idade é que você tem muita história para mostrar. Isso é problema. Mas, então eu fiquei oito anos na INCOL. Saí da INCOL e vim para a Cirela. Isso em 97 eu vim para a Cirela. E a Cirela não era uma empresa pequena, mas longe de ser grande. A empresa era uma empresa média, atuando mais aqui em São Paulo. E eu tive a oportunidade de pegar, então, a Cirela pequena. E a Cirela cresceu muito. Muito. Lá em 2005 ela fez IPO e abriu para o mercado, para os acionistas. A empresa se capitalizou, a empresa cresceu uma enormidade. E esse crescimento gerou uma necessidade de crescimento interno para absorver todo esse trabalho. Sim. E surgiram oportunidades para a equipe que lá estava. E eu, felizmente, fazia parte desse time e consegui crescer junto com o crescimento da empresa. Então, na Cirela eu entrei como coordenador de obra, depois mudou para... Virei gerente geral, depois virei diretor de engenharia da Cirela São Paulo, depois assumi a Cirela São Paulo e o Rio de Janeiro. E, a partir de 2014, quando o Jorge Zausner, que era a pessoa que montou a engenharia da Cirela junto com o Eli Horn lá atrás, ele se afastou da operação, efetivamente, está no conselho até hoje, etc. Mas ele se afastou da operação e eu assumi a diretoria corporativa. E fiquei até dezembro agora. É, então, é uma surpresa aí, né? Pois é. Ficou sabendo aí que... Mas parece que não está parado, hein, Zausner? A gente vai conversar, gente. É, foram 23 anos e 3 meses. Que legal, né? Uma história profissional, assim, da sua vida, que você pode aí se inspirar, né? Porque, às vezes, as pessoas podem pensar assim, como que é o início de uma carreira? E olha só, uma história de crescimento junto com a empresa. Trajetória exemplar. Exemplar. Parabéns. E você sabe que ele não tem só esse lado profissional, viu, Urso? Ah, então não? É. Conta aí pra gente qual que é. É, então, ele tem um lado acadêmico também, Zausner é muito conhecido. É, assim, é até legal fazer o programa, porque tem gente que conheceu ele como professor. Pois é, e é muito mais, né? Bom, você... A gente percebe que você é uma pessoa apaixonadíssima pelo que faz. Realmente. Então, eu tenho certeza, gente, deixa eu confessar pra vocês, eu sou péssima em matemática. Amo engenharia, mas sou péssima em matemática. Então, quando eu estou perto de mestres como eles, eu fico muito inspirada, tenho certeza que você também. Mas a inspiração acadêmica te alavancou também, eu acredito, fez você ser usorze da Constituição Civil. Conta um pouquinho pra nós da sua vida acadêmica. É, eu... O meu perfil é de ser uma pessoa que gosta de entender o que faz. Eu gosto de saber o que eu faço e por que que eu faço. Não que eu tenha que ser o cientista do detalhe, da reação química em detalhe. Mas eu gosto de saber... Deu uma carbonatação na piscina. Eu gosto de saber por que que dá a carbonatação. Eu quero entender o básico da química e eu sei. Porque eu sempre me interessei em estudar. Então, eu nunca... Eu fui um profissional que fui aprendendo ao longo da vida, mas nunca deixei de estudar e de questionar. Então, mesmo que eu não estivesse na escola, eu estava lendo o artigo e aprendendo. E isso me fez... E eu comecei no IPT. Então, o IPT era muita pesquisa, muito detalhe. Muito, muito. E isso... Inicialmente, eu fui professor de graduação. Nem sei se o Alexandre sabe disso. Eu fui professor de faculdade... Sim, é. Eu dava aula de materiais de construção. Legal. Dei aula na FESP durante três anos e meio. E quando em qual me convidou para ir trabalhar em Brasília, aí eu parei de dar aula. Na graduação. Obviamente que essas aulas eram mais uma obrigação de estar perto da academia. Porque eu trabalhava o dia inteiro na minha empresa, na empresa que eu era funcionário. E as aulas eram à noite. Quer dizer, não é que eu dava aula e vivia da aula. A aula não era a fonte de renda. Era muito mais estar próximo dos alunos, poder aprender com eles e passar o meu conhecimento para eles. Isso é muito bom. Então, eu fui professor de graduação na Incol, em Brasília. Foi uma escola maravilhosa. Eu aprendi muito lá. E quando eu vim para São Paulo, eu logo depois, a Napoli me chamou para o curso de... Desde a fundação você está lá, né, Zorio? Desde a primeira turma. Você montou a disciplina, né? Eu e o Sabatini, nós montamos a disciplina de... De estruturas, de execução de estruturas de concreto. Eu e o Sabatini montamos. Em 2000 foi o primeiro ano do curso. Esse curso tem muito sucesso. A gente vai passar aí depois para vocês esse curso, né? Que chama Polo Integra hoje. Tem muito sucesso aqui em São Paulo. E você sabe, Zorio, que agora é até melhor. Porque antigamente a pessoa tinha que vir estudar aqui. Vinha pessoas do interior, né, Zorio? Duas, três horas de carro. Só que agora, Zorio, ele também vai ter um modelo online. Então vai alcançar mais pessoas. As aulas do ano passado já foram online, né? E ele disse que ficou muito melhor também, porque ele agora é professor lá. Então, eu disse que melhorou. É isso aí. Imagina, na verdade, eu fui assistente dele muito tempo. E quando ele decidiu aposentar, só tinha eu lá. Mas vamos lá, você está desde a fundação do curso e ficou também 20 anos praticamente dando aula nesse curso de pós-graduação. Esse ano é a 22ª turma, né? Já são 21 anos completos. É, isso aí, verdade, 21 anos. E fora isso, daí eu fiz o meu mestrado também. Quando eu voltei, eu voltei para São Paulo. Aí eu fiz o mestrado e eu defendi a minha dissertação em 2002. E aí eu trouxe uma surpresa aqui, viu? Gente, o mestrado do Zorzi, ó, o mestrado do Zorzi é o seguinte, ele é muito famoso. Só que o IPT, ele fez naquela época, né? Olha, nada bom, tem Zorzi. Mas não era tão digital, não tem PDF, né? Então os amigos dele foram lá e era difícil, né, Zorzi? Antigamente tinha que ir na biblioteca pegar os livros, né? E aí, a dissertação do Zorzi é importante, o Zorzi me deu o arquivo dela. Sim. A gente acabou fazendo um PDF que surgiu esse livro aqui, que hoje é um livro que está publicado pelo Ibracom, Sistemas de Formas para Edifícios. O mestrado é de que ano, Zorzi? Eu defendi em 2002. Ele defendeu em 2002, só que esse livro foi publicado em 2015, ok? Então olha aqui, Ursula, que bonito esse livro. Gente. É, o Zorzi, ele teve todo o cuidado de atualizar o livro. Então ele atualizou, ele reviu e inclusive colocou alguns capítulos novos, não foi, Zorzi? Não sei se tem tempo para contar a história do livro. Tem tempo para tudo aqui. Você pode contar tudo. É o seguinte, o Alexandre tinha o arquivo eletrônico do meu livro. Isso. Da minha dissertação de mestrado. Nossa. Aí o Alexandre teve a ideia de publicar um livro da minha dissertação. Você ia saber. Não, é de... Só que de presente para ele, uma homenagem, uma homenagem. Aí ele se juntou com mais... O Flávio e o Oliver. O Oliver, dois grandes amigos nossos. Sim. E eles editaram um livro. E deram na frente de 150 pessoas. Eles editaram o livro. Olha. Bancaram financeiramente 50 exemplares. 50 exemplares. E eu não sabia. Eu tinha um livro complicado com o meu nome e eu não sabia. E a gente faz ainda na Cirela um evento de estrutura, uma vez por ano, um treinamento de estrutura em que nós chamamos profissionais, quatro profissionais do mercado para dar palestra. E nesse determinado ano, tinham três profissionais do mercado e eu acho que era um palestra. Sim, o Paulo Elenio estava presente, inclusive. O Paulo Elenio, França, eu não lembro quem era o terceiro. É, não lembro. E nesse evento, num intervalo entre uma palestra e outra, fizeram homenagem para o livro. Uma surpresa. Que lindo, gente. E tinha 50 exemplares. E, obviamente, nós demos exemplares para os convidados que estavam palestrando. Sim, lógico. O Paulo Elenio, o França e a outra pessoa. É uma relíquia, né? Eles ganharam esse... Uma coisa única. Esse exemplar que eles publicaram. Publicaram essas editoras que têm independentes. Sim. E aí o Paulo Elenio levou embora. E o Paulo Elenio foi presidente do Ibracom por duas gestões. Já está presidente novamente pela terceira. Era o diretor de publicações, sempre esteve ligado muito ao Ibracom. Sim, sim. O Paulo Elenio me ligou um mês depois e quis uma reunião e foi falar na Cirela comigo e falou assim, olha, eu li o livro e o Ibracom quer publicar. Uau! Muito legal. Que presente! Nem fizemos com essa intenção, né, Zorzi? Que sucesso! Essa homenagem maravilhosa que aquele livro que eles publicaram tem um valor... Sentimental, né? Não tem valor, né? Absurdo, quer dizer... É um carinho, né? É inquantificável. E tem uma qualidade o livro. Não foi assim, uma editora... Qualidade da folha. E o Ibracom quando publicou, pôs a segunda edição. Uau! Que legal, né? Olha, respeitou, né? E teve o lançamento, né? O Zorzi, ele ganhou vários prêmios, inclusive com o próprio Ibracom, com personalidade. Ele deu entrevista na revista Técnico, no meio técnico, super conhecido. E a gente foi no lançamento, eu tive o prazer de ir com ele. A gente foi no lançamento do livro, que foi em Bonito, lá em Tocantins. Dá alcançar, lindo. E ele lançou o livro no Ibracom. É um sucesso o livro. A gente adota esse livro. Hoje esse livro é adotado na USP, para os alunos de graduação e de pós-graduação, como referência para a execução das estruturas. Olha que legal. Zorzi, será que você inspira? Lógico. Muito, né, gente? Olha só, e por falar em inspiração, eu sempre gosto de falar assim, para quem está nos assistindo, porque todo mundo sonha. E você, Zorzi, alcançou lugares que muitas pessoas também sonham. Pela sua capacidade, pelo seu carinho de ensinar, né? Pela Cirela. E por falar, pelo Paulo Helene, um abraço para você, Paulo. É, o Paulo Helene está acompanhando aí. Ele assiste todo o programa do Paulo Helene. Ele assistiu, e é também um profissional extraordinário. Sabatini, né? Sabatini. Um grande abraço para vocês. E eu queria que você falasse um pouquinho aí, dessa galera que está precisando olhar o Zorzi como uma inspiração, porque você chegou lá, e a gente queria falar para você também, que quer chegar lá. Isso aí, Zorzi. Qual que é a... O que você espera aí para o futuro também? O que eu costumo dizer é que, para você ter sucesso, tem algumas variáveis. Uma delas é você. Depende muito de você próprio. Claro. Então, você tem que ser uma pessoa dedicada, responsável, esforçada, o máximo possível sempre. Sempre. Mesmo que você esteja em uma empresa, que você não está feliz, você acha que a empresa não é boa, não é o seu lugar. Então, já que a empresa não me reconhece, então eu não vou fazer corpo mole. Você não é o cara que vai chegar. Você tem que ser dedicado, esforçado e comprometido sempre. Porque alguém está vendo, mesmo que seja Deus, alguém está vendo. Yes. E se não é aquela empresa, seja esforçado ao máximo como se fosse e procure outra. Então, você tem que ter esse esforço. Você tem que ter esse esforço pessoal. Eu, quando me formei, tinha poucas pessoas com nível superior. No Brasil, né, Zorzi? No Brasil, as pessoas, quando tinham colegial, era o máximo, né? Falava, eu acabei de... Fazer o segundo grau. Acabei os estudos, lembra? A pessoa terminava o segundo grau. Então, mesmo assim, era muita concorrência. Eu via a minha vida profissional como uma escada. Eu estava num pata... Eu estava num degrau. Para eu subir, eu tinha que fazer um esforço. O degrau não vinha até mim. Eu tinha que subir. Ótimo. Hoje, eu vejo também como uma escada a vida profissional das pessoas, só que ela é rolante. E ela rola para baixo. Também. Então, hoje, para você se sustentar, você tem que fazer muito esforço. Se você quiser crescer, você tem que fazer mais esforço ainda. Então, esta é uma condição básica. Você tem que ser alguém diferenciado. Porque a carreira vai afunilando e poucos passam. E se você quer ser mais um, você vai ser simplesmente mais um. Se você quer ser o cara, você tem que ser diferente. Muito bom para quem está começando. E também você tem que ter sorte. Porque você pode ser o cara, mas você tem que ter a sorte de chegar na empresa certa. Também. Eu trabalhei em várias empresas, várias empresas. E, por sorte minha, eu estava na Cirela quando a Cirela cresceu muito e precisou de gente. Então, eu tive a sorte, porque eu poderia estar em uma outra empresa e não ter tido essa oportunidade. Tem que ter a competência, né, Zorza? Porque, às vezes, você está no lugar certo e na hora certa e você até consegue o cargo. Mas, se você não for bom, você não vai se sustentar. A competência é o item número um que eu falei. Não, é 20 anos, né? Mas, você também tem que estar na empresa certa ajuda. Legal. Então, isso é fundamental para o crescimento de uma pessoa. Agora, olha, Ursula, para encerrar, hein? Está tão bom, né? Quais são os planos para o futuro, Zorze? Porque, assim, você falou, ah, eu saí em dezembro, mas eu sei que não é bem assim. A gente já viu umas histórias que você dá umas escapadinhas aí em umas reuniões, né? Mas, vamos lá, Zorze, quais são os planos para o futuro? Você é um cara ainda jovem, tem toda essa bagagem. O que é Zorze agora para o futuro? Bom, eu abri uma empresa de consultoria e engenharia, Antônio Zorze, consultoria e engenharia. Opa, legal, vamos colocar ele. E esse é o meu futuro, consultoria e engenharia, e eu já iniciei meus trabalhos. Já tenho um cliente muito forte para quem eu estou trabalhando, que, por sinal, se chama Cirela. Aí não vai, hein, Ursula. Não, aí que vai, né? É isso aí. Já saiu empregado. Já. Já ter o primeiro cliente, já. Ah, grande normal, né? Zorze, foi um prazer. Muito obrigado, né, por atender aí a gente. Eu te considero um amigo pessoal, uma referência profissional. E eu queria te entrevistar desde a primeira temporada, infelizmente, por causa da situação de restrição no país, de agenda. Não deu certo. E hoje é um sonho para a gente, você estar aqui, prestigiar nosso programa também. E agora a gente tem um quadro, que é a Fefe na prática, né? A gente tem a Fernanda, que vai na obra, coloca a mão na massa, porque o programa é levar o conhecimento de uma forma didática para todo o Brasil aí. Tá bom? Muito, o prazer é meu, foi uma honra estar aqui com vocês. Nossa, que agradecer. É muito legal, eu tô vendo o sucesso que vocês estão fazendo. É. E eu me sinto lisonjeado em ter sido um dos escolhidos de participar do programa. Ok, já era desde a primeira vez. E o prazer é nosso. E agora sabe onde a gente vai? Lá no campo. Com essa loira linda que arrasa sempre. Então vai lá, arrasa, Fefe. Vamos lá, gente. Pessoal, em muitos episódios nós citamos um curso de pós-graduação, que é o programa de especialização poli-integra, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Muitos entrevistados, inclusive, são professores nesse curso. E olha aí, vai ter um depoimento de uma aluna e as inscrições estão abertas. Programem-se. A pós, ela abriu muitas portas na minha vida. Graças a elas eu tive a oportunidade de grandes colocações no mercado. Porque a gente tem contato com todo o conhecimento que os professores fazem pra gente. Profissionais do mercado, das grandes empresas. Os professores mais anomados da área acadêmica. E então, além de todo esse conhecimento, a gente tem a oportunidade de ter contato com eles. Um contato mais próximo, pra tirar dúvida, pra conversar. Tem os colegas de turma, que também são de empresas do mercado. Então, a pós, ela traz essa grande oportunidade de conhecimento e networking. Então, são os grandes, os maiores benefícios. E a Fê Fê na prática hoje com vocês, numa obra aqui em São Paulo. Gente, o Alexandre tá esperando a gente. Falou pra mim que tem um super desafio nessa obra. E eu tô doida pra descobrir. Vem comigo, vamos descobrir junto. Oi, Alexandre. Tudo bem, mais uma, hein? Tudo bem, mais uma. Me conta sobre esse desafio. Então, pessoal, a gente tá aqui nessa obra em São Paulo. É uma das principais construtoras, né? Aqui da região. E tem que valorizar, né? O pessoal já tá terminando aí, pintando a fachada, né? Tem que valorizar esses operários aí. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu também não. E aí, a gente teve a oportunidade de acompanhar essa obra aqui com consultoria. E mesmo fazendo todos os procedimentos certinhos, tomando todos os cuidados, apareceram algumas trincas, né? Poucas, mas apareceram. Que é normal. Normal. Já conversou, não tem nenhum problema estrutural. É trinca de alvenaria. E aí, eu falei pra eles, olha, eu descobri que a Quartisolite tem um produto que é pronto pra uso, muito fácil de aplicar. E eles aceitaram o desafio. Ah, gente. Porque nessa fase não pode mais quebrar, enfim, né? Ah, é verdade. Tem que ser um produto que... Prático, né? Prático, né? Muito prático. E aí, eu tô com a engenharia Juliana aqui, que eu conheço bem. Tá aí pra gente, conheço bem a gente. Tudo bem, Ju? Beleza? Tudo bem? Vamos lá com a gente ver esse tratamento. Vamos colocar o pacete aqui. Vamos lá? Vamos lá, hein, gente? Vamos com a gente. Vamos lá. Então, Ju, eu tive a oportunidade aqui, né? Eu sei que seguiram todos os procedimentos, mas uma ou outra trinca aparece mesmo, né, Ju? Aparece. Acho que é o pior inimigo do engenheiro. Tem a água e a trinca, viu? Chegando. É aqui? Aqui. Aqui? Ah, essa aqui dá pra ver mesmo, hein, Fê? Olha aqui, hein? Nossa, essa tá bem... Essa tá bem aberta, hein? E aí, é o seguinte, né? Aqui é a alvenaria, né? É a alvenaria de bloco. Já conversou aí com o pessoal da estrutura, não tem nenhum problema estrutural. Mas não dá pra entregar, né, Fê? Não. Precisa tratar ela, né? Sim. Ela vai abrindo, né? É, ela vai... Fica feio, né? Fica feio. O pessoal acha que tem uma fissura aí, uma trinca, né? Tem uma questão até de... Não sabe se tem problema com segurança ou não. Sim, sim. Então a ideia é a gente tratar. E aí, ó, já deixaram aqui pra nós. Cadê o Cícero? Vem cá, Cícero. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, Cícero? Tudo bem? Bom dia. Beleza. Então é o seguinte, Cícero, vem cá pertinho. Tem um material que chama Reparatrin, que eu acho legal os nomes, né? Porque não tem como errar, né? E olha, olha, mas até... Parece que a foto é do... É? Olha só, pessoal. Olha aqui, ó. Parece que a foto é a dessa aqui, olha. Então é pra isso mesmo, né, Cícero? Exato. É pra isso mesmo. E a Fê-fei consegue aplicar mesmo? Segue. É pronto pra uso? É abrir e aplicar? É, só dar uma homogenizada e aplicar. Nossa, é tudo prático, gente. Fê-fei, procedimento. Vamos lá. Vê se tá limpo aí, precisa abrir um pouquinho? Como é que é? Explica pra gente. Então, é... Olha lá. Só passar... Só passar aí o... Isso é um riscador, né? Tem pessoal que chama de frisador aí na obra, né? Posso fazer? Sim. Olha, olha. Olha lá, o Fê-fei tem o dela aí também. Ah, tá. Então vai passando assim... É, passa onde ele não passou pra ver, né? Vai acompanhando, descendo a... Aprenda, né? Certo. Presta o seu aqui. Eu vi que tem uma que tá mais fechadinha. Aqui não. Aqui... Você acaba limpando dentro da trinca, né? Sim. É, você vai deixar no ponto pra entrar o produto também, né? Porque se não entrar também, né, Cícero? Uma dessa de cima aí, se não tem espaço, o material não... Certo, certo. Beleza. Bom, tá preparado aqui então, tá no esquema? Tá, tá no esquema. Ó, Joca, pega bem aqui então, ó. Tá no esquema pra aplicar o produto aqui, ó. Ó, Ney, tá vendo? Tá bem no esquema aqui, ó. Você vê que até passaram um cimentinho aqui, Fê-fei na obra, pra dar uma regularizada, mas o cimento ele é muito rígido, assim, ele não vai conseguir... Aprender, né? Beleza. Abriu bem aí. Então agora, vamos lá. O produto, vamos abrir aqui, ó. Pode chegar aqui, Ney? Ó lá, ele tá aberto, ó. Ele parece uma massa, né? Precisa homogenizar ele? Sim. Vamos lá, faz aí pra gente. Ele já tá pronto pra uso. Parece uma massa corrida, mas ela é mais pegajosa, né? Tá prato. Prontinho, hein? Olha lá, Fê-fei, vela. Olha que prático, hein? Já tá pronto de uso, né? Nunca bonto, sem sujeira. Não usa a água da obra, né? Maravilha. E sabe o que é legal também? Tava falando até com a Bia. Deixa eu mexer. Vem num tamanho que não desperdiça, sabe? Porque às vezes é só uma trinca, né? E às vezes vem aquelas latas, né? Balde, né? Verdade. Eles pensam em tudo, né? Quarto sovite. Pensa em tudo. Pensa em tudo. Então, Fê, dá uma olhada aí como é que é o produto. Fê se é fácil de aplicar. Dá uma homogenizada ali. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu tenho a minha aqui. Fê se é fácil de aplicar. Fê se é fácil de aplicar. Beleza. Tá facinho? Facinho. Então vai lá, ensina a Tepê aí. Tepê tem que pôr a mão na massa aí. Vamo lá. Um pouquinho só. Nossa, que lindo. Você faz um curativo, né? Só isso, Cicinho? Só. E aí vai puxar, depois você pode vir com outra demão, assim que ele estiver no ponto de... Ah, mas aí nem precisa, né? Já preencheu, né? É, estamos bem preenchidos. Aí depois vem o quê? Vem a massa corrida da pintura. Aqui é uma textura, por exemplo, que é a área externa. A própria textura já cobre. Não dá nem disfarçar, né? Por ela ser bem flexível, ela... Ah, na verdade é assim, né, Fê? Parece uma massa corrida normal. É. Mas ela tem uma alta flexibilidade, né? Sim, sim. Então ela vai acompanhar essa movimentação. Legal. Ah, faz um pouquinho, Fê, Fê. Posso fazer? Tem a minha aqui. Só um pouquinho, assim, na beirada, né? É para não ter desperdício. Ó, pega esse buracão que você abriu aí, ó. Isso, isso. Olha aí. É, ele é bem... É, ela consegue preencher bem, né? Nossa, que legal. Ela preenche bem o espaço. Aí tá fácil, hein? Só isso, Cicinho? Só. Ah, mas nós vamos fazer um episódio da TV só para isso, Cicinho? Então. É que é muito fácil, por isso tem que fazer, né? Geralmente o pessoal quer quebrar, colocar ferro, né? Então... Para quem complicar, a gente pode... Ah, a Fê até colocou ali porque já fica bonitinho, né, Fê? Parece uma massa corrida, né? Isso aí. Só facinho para... Nossa, muito. Muito. É uma terapia, né? É uma terapia, viu? Então, para a obra... Só isso aí. Olá, gente. Tava falando com a Fê Fê aqui, vamos fazer um andame agora. Vai subir um andame ou não? Topo. Que até a escada ali secou, hein? Foi. O pessoal já está enchendo o saco que eu não faço nada, viu, Fê Fê? Agora sim. Mas é o quadro é Fê Fê na prática. É isso aí. Agora é o seguinte, lembra que o Cicinho falou que pode dar uma segunda demão? Foi legal você fazer essa parte de cima tudo? Sim. A gente está aqui mais ou menos uma hora, né? Olha aqui, ó. Ô Ney, vem pertinho aqui, ó. Como aqui estava maior esse espaço da fissura, até sair um pedacinho da... Você vê que já secou e tem uma certa flexibilidade, ó. Fica tipo uma coisa elástica, né? Só que ele retraiu. Você mesmo falou que não precisa preencher mais. Na verdade, a gente preencheu aqui e puxou. Então, agora tem que dar uma segunda demão. E isso, quem vê, é quem está fazendo. Por exemplo, de repente aqui está fininha, uma demão só foi suficiente. Então, aqui vai dar uma segunda demão... Certo. Para ficar no mesmo plano e depois não ter o problema dessa fissura voltar, entendeu? Que legal. Então, vamos fazer essa segunda demão aí, Fê Fê? Vamos lá, vamos lá. Com você, Fê Fê. É isso aí, é comigo. Vai lá. Fala, Fê. Tá vendo? Então, você agora preencheu tudo. Verdade. Vamos até supor, aqui tem um espaço grande que precisa até uma outra demão. O importante é, no final, ficar desse jeito aqui. Entendi. Então, vai fazendo. Por isso que precisou. E tem que deixar puxar, né? Então, se sim, eu recomendo aí. Entre de mãos, aproximadamente uma hora, mas vê se já está seco, né? Olha lá. Tá vendo esse buraco aí que é o maior? Isso. Agora você caprichou. Olha lá. Alisou. E aí, beleza. Compreendido. Perfei? Oi. E aí? Nossa. Foi fácil? Amei. Super prático. Todo mundo pode fazer. Não usa energia na obra, não usa água na obra. Nada, nada. Usou duas ferramentas, que foi o riscador. Verdade. Frisador, algum pessoal chama aí. Isso. A espátula de plástico. Ou seja, pode fechar e guardar. Isso mesmo. Então é isso aí, gente. Aguarde nos próximos episódios. Tem muita novidade por aí, hein? Tem mais. Tá cheio de novidade. É isso aí, Mifê. Vamos lá, gente. Até a próxima aí. Até a próxima. Tchau, tchau.